As festas e congressos das igrejas são ótimas oportunidades para fazer com que os membros se encontrem, muitas vezes promovendo a aproximação de outras congregações. Contribuem também para a motivação e para a criação de vínculos emocionais. É comum encontrar no meio pentingostal muita ênfase no superficial, como, por exemplo, a abertura de novas congregações sem necessidade. Muitas vezes, existe uma em cima da outra, vazias, com pouca estrutura física e recursos humanos, geralmente para dizer que está crescendo, gerando estafa e sobrecarga desnecessária perante Deus. Os resultados dos congressos geralmente são gastos, encrencas, verdadeiro fogo de palha, movimentos sem resultados definitivos. A organização dos congressos, aniversários de pastores, cantatas, entre outros eventos, desgastam física e emocionalmente os membros mais atuantes, uma vez que precisam levantar fundos para atender todas estas demandas, como cantina, venda de panos de prato, festa do milho e os carnês de arrecadações. Outro evento que contribui para sobrecarregar a agenda da igreja são as campanhas destinadas às questões financeiras e seculares. No decorrer do capítulo 1 do livro de Isaías, encontramos um povo muito atuante através de festas religiosas, jejuns, orações com mãos levantadas aos céus. Diante de tudo isso, Deus envia uma mensagem aos líderes de Israel por intermédio do profeta Isaías. É muito provável que o povo estava achando que estavam fazendo a obra de Deus. Deus, por sua vez, as via como ofertas inúteis e falou ao povo o que realmente o agradava. Ajudem aqueles que são explorados, defendam o direito dos órfãos, protejam as viúvas. Isaías escondendo o povo por cometer atos ímpios e injustiças e ao mesmo tempo oferecer sacrifícios a Deus e também orar e prestar-lhe culto. A adoração e o louvor é uma abominação para Deus se o nosso coração não estiver inteiramente dedicado a Ele e aos seus caminhos santos. Em certa ocasião do ministério terreno de Jesus, Ele se hospedou na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Maria sentou-se no chão ouvindo Jesus falar. Marta tinha um gênio diferente e se preocupava com o grande jantar que estava preparando. Então, lá veio a Jesus e disse, Senhor, Não lhe parece injusto que minha irmã fique só sentada aqui enquanto eu faço o trabalho todo? Diga-lhe que venha me ajudar. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Que boa parte era essa? Era ficar serena aprendendo aos pés de Jesus a sabedoria do Evangelho. Embora o serviço ativo e prático do crente para Deus seja primordial e bom, nossa tarefa primeira e mais importante é o amor e a devoção que se expressam na adoração e oração tranquilas em comunhão com o Senhor. Estamos tão ocupados na obra do Senhor, na frequência aos cultos da igreja, na execução das boas obras que nos esquecemos da comunhão espiritual com o nosso Salvador. A militância religiosa é que quer os crentes ocupados com a agenda. Se especializa em fazer de toda a alma faminta de Deus uma alma operária. A ênfase atual é crescimento numérico da igreja. Quem criou todas as coisas não está precisando de ajuda. Aliás, deu-se ao direito de descansar no sétimo dia. Ele tem seus meios de fazer a sua obra sem adoecer seus filhos. Por isso, ele deu dons a cada um. E o exercício do dom dado por Deus não é irritação, e sim prazer. O problema é que neste mundo caído, alguém tem que cozinhar, arrumar a casa e ter o mínimo de preocupação com as coisas básicas da existência. Então, tem-se que ter a serenidade dos valores e importâncias de Maria sem a executividade neurótica de Marta. O nome dessa síntese é Eficiem. Quem consegue essa síntese funciona bem. Se estressa menos e não perde a melhor parte. Mas também não deixa de realizar as coisas necessárias à existência. A militância religiosa realmente cansa. Negar isso é mentir contra os fatos. Por isso, congregue-se em paz, mas não se deixe obrigar a nada. A verdadeira igreja não é aquela empresa de vendas em sistema de pirâmide em que a pessoa tem que sair obcecado pelo mundo a fim de aumentar a pirâmide. Então, descanse naquele que diz, nesse caminho, a paz. E não se esqueça que a verdadeira religião, a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tripulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Bem-vindo ao canal Diário Pentecostal. O canal foi criado em 2015, porém começou a receber publicações no final de 2018. Ele tem como objetivo trazer informações históricas sobre as denominações evangélicas pentecostais, músicas com acompanhamento profissional de piano e reflexões bíblicas. Para inscrever-se é fácil. Clique no link apresentado. Quando abrir a página do canal, é só clicar em Inscreva-se Pronto. Você já é um inscrito no canal Diário Pentecostal. Para receber as notificações dos próximos vídeos pelo YouTube, é só clicar neste sininho. O canal já produziu dezenas de episódios, como por exemplo, a história das Assembleias de Deus, desde a sua fundação, cisão e características do Ministério do Belém, a história das mulheres assembleianas, o polêmico Ministério Pastoral Feminino, Frida Wingring, Ruth Dores Lemos, entre outros vídeos. Será um prazer ter vocês como seguidores inscritos. Inscreva-se no canal